Bom, agora aqui de volta com o chefe dos mecânicos, o líder da parte mecânica aqui da Fórmula V, o Kleber. O Kleber vai dar uma visão geral aqui e falar um pouco mais da parte mecânica do carro. Vamos lá, Kleber? Vamos lá, bora. Kleber, agora é com você. Vamos falar um pouco sobre essa máquina aqui, sobre esse carrinho. Eu vou desse ângulo daqui, pegar esse ângulo aqui e aí vai ficar mais fácil. Vamos falar do carro de uma maneira geral aqui? Vamos lá. O carro de Fórmula V, ele tem algumas características, né? Que são próprias do carro e que a gente mantém isso por conta da história do carro. A suspensão dianteira é Volkswagen. A gente tenta manter isso para ter essa característica do que era o carro, o conceito do carro antigamente e continuar assim. É uma suspensão simples, mas muito eficiente, dura bastante. E a gente tem um pessoal que trabalha diretamente com isso, trabalha com todos os moldes originais da Volkswagen. Então não é nada feito na esquina ali, não. Muito pelo contrário, é feito em uma empresa muito boa. Deixa eu dar uma olhada nessa suspensão aqui para mostrar para a galera. Exatamente, ela usa as moldes originais da Volkswagen mesmo, os mesmos braços, são comparitados para que todos os carros tenham a mesma referência de geometria. Uma coisa que aqui na Fórmula V a gente deixa todo mundo muito ciente e eu acho que é isso que tem chamado cada vez mais a atenção. É a geometria igual para todos os carros, então o que difere realmente é o piloto. Dentro do nosso regulamento a gente permite só mexidas de calibragem, também tem uma calibragem mínima e uma máxima e a altura traseira que o piloto pode mexer para se adequar mais ao carro. A gente usa o sistema de mola e amortecedor, no Volkswagen já tem alguns modelos mais novos do Fusta, mas também bem amortecedor preparado, uma coisa bem organizada. Falando do chassi agora, o chassi é o chassi que o Zurk fabrica e é um carro que tem uma resistência muito boa, a gente já teve alguns acidentes que é normal de corrida e a gente não teve nenhum problema mais sério em relação à segurança e à torção do carro. É um carro que realmente é muito bom de chão, alguns pilotos que vêm de outras categorias até que tem um pouco mais de força de motor, tomam um susto porque não imaginam que o carro tem tanto gripe, faz tanta curva quanto faz esse carro. Então ele é muito bacana e muito divertido, é um carro que realmente tem um chão muito próximo, é como se você estivesse guiando um kart grandão, é um carro bem legal, um conceito bem legal, é um carro mole, é um carro que realmente tem uma característica de tocada de corrida mesmo. Aham, sim, legal. Ele é um chassi tubular, né? Exatamente, um chassi tubular, bastante costura e bastante seções, né? Os Zurk tem seções aí que ele faz e são muito interessantes. Então isso aí é uma armação do carro, faz com que a estrutura realmente seja bonita. Aham, você estava comentando da suspensão que mudou, né? Que essa foi um upgrade, uma atualização no chassis, né? Essa suspensão aí, né? Isso. Antigamente quando se usava o câmbio Volkswagen, o câmbio Volkswagen no Ita vai ser um pouco com questão de suspensão independente. Então aqui, vamos imaginar que no Fusca você tem lá um facão, né? Uma barra de torção, que é completamente diferente do sistema que a gente usa hoje. Hoje a gente usa um câmbio que vem da Volkswagen também, mas é um pouco, né? Então a gente usa o semi-eixo, né? Homo cinética. Isso aí faz com que a gente consiga ter uma suspensão independente e que ela se mova muito mais. A do Fusca limita você, né? Ela não vai conseguir ter esse posicionamento. E a do Fusca, anteriormente a suspensão, como vocês terem ainda, era só um braço que ligava de um lado ao outro. Hoje não, você tem uma suspensão muito mais forte e muito mais atuante. Cleber, falando, pegamos um carro melhor aqui pra mostrar, pegamos um carro mais completo pra mostrar a suspensão, pra ilustrar pra galera, né? Sim. Ela tem um ajuste aqui, né? Diferente da suspensão dianteira. É, aquilo que a gente consegue fazer, e tá dentro do regulamento, que é o que os pilotos conseguem fazer, é mexer na altura, na traseira do carro. Então, a gente, conforme vai mexendo nessa rosca, a gente consegue subir ou descer o carro. E o piloto consegue, quer guiar o carro um pouco mais traseiro, ou o carro um pouco mais dianteiro. Fazendo essa alteração de reiki do carro, dianteira e traseira, você consegue ter esse acerto melhor pra cada piloto, né? Às vezes o piloto precisa, é o jeito do cara guiar, é o jeito de trazer o carro e que os carros não fiquem tão distantes de acerto. A gente fazendo isso, a gente consegue colocar os carros aí, grande parte dos carros dentro, no mesmo tempo, que é o intuito da Fórmula B. Realmente entregar um equipamento, seja igual pra todo mundo, né? E agrupar melhor os pilotos aí. Então, tem que realmente a técnica do cara ali dentro, da pilotagem... Prevalecer. Tem que prevalecer. Tem que cada vez mais estudar a telemetria e tudo, porque isso daqui vai diferir muito pouco, perto de um carro pro outro. Realmente vai ser a técnica dele. Na verdade, não é muito um acerto, né? É mais uma adaptação a um... Exatamente. É um pequeno ajuste pra cada piloto, pra cada tipo de tocada. Sim. É um piloto que guia um Porsche, que é um carro extremamente dianteiro, por exemplo. Se ele se habituar àquilo, quando ele cai aqui, já é um pouco mais difícil. Então, vai ter que montar um carro pra ele, que seja um pouquinho mais de frente. Ou o cara ir aprendendo, o piloto realmente ir aprendendo a guiar um carro um pouco mais traseiro. E essa é a outra grande versão desse tipo de suspensão, que é o que traz os pilotos pra perto da gente, a parte de aprendizagem é isso. É conseguir mexer e entender essa diferença. Então, a gente mexer em calibragem, mexendo na altura traseira, acho que já é o bastante. Além de tudo, a gente tem os pilotos ali que são iniciantes. Então, a gente não precisa ficar enfiando um monte de informação com relação ao ajuste de carro. É muito mais fácil ele passar a informação dele pra gente e a gente conseguir ir colocando os carros dentro do que ele precisa. Bacana. Bom, Kleber, vamos lá falar um pouco de aquisição de dados. Então, vamos lá, mostrar pra galera. Os dados a gente trabalha com a ProTune, que além de nos atender com a injeção eletrônica, o mapeamento dos motores, também nos traz informações sobre o piloto. Pilotagem, estilo de pilotagem, tempo, além de trazer também todas as informações do motor. Então, temperaturas, pressões, a gente consegue analisar isso daqui. Velocidades, que é uma coisa que a gente usa muito aqui, velocidade, pra manter um parâmetro entre um carro e o outro, pra saber se tem um carro com uma velocidade maior do que o outro e conseguir equalizar isso dentro dos motores. Aqui, fora isso, pro piloto aqui, ele tem informação de giro do motor e ele consegue acompanhar o tempo dele de volta. Então, ele consegue ali, vendo pelo painel, ele consegue ver se naquela volta ele tá melhorando, se em determinado trecho ele for um pouco mais rápido, um pouco mais lento. E isso vai trazendo uma melhora pra ele ali de performance. Tá certo? Tá certo. O sistema é bem fácil, bem simples. Vamos dar uma olhada nesse painel aqui. Vamos lá. A gente, com algumas configurações, essa basicamente seria a tela que o piloto vai usar na prova, tá? Então, ele vê, basicamente, a gente deixou uma coisa que é muito importante aqui, que é a temperatura do motor, né, pra ele tá sempre de olho. Tá. Além da temperatura, a gente tem a pressão de olho aqui com essa luz, que a hora que o motor tá ligado, ela apaga, dizendo que realmente tem pressão de olho no motor. Essa daqui é do alternador, dizendo que a bateria está sendo carregada, o alternador está sendo funcionando, tá? Funciona até em funcionamento. E alguns alarmes que nós temos aqui nesses LEDs. Esses LEDs informam a hora da troca de marcha. Então, eles sobem conforme o giro vem subindo. Quando tá na segunda, a terceira bola vermelha aqui, é a troca da hora de marcha, tá? Então, a gente mais ou menos deixa isso pronto pro piloto, deixa bem ajustado pro piloto nessa situação. Legal. Aqui, essa configuração de lâmpada que tá aqui, mostrando aqui, a gente sabe a mistura do motor. Então, a gente deixa bem aparente, porque qualquer alteração no combustível, tanto de pressão pra cima ou pra baixo, o primeiro sensor que vai sentir tudo isso é o lambda. Então, a gente já deixa bem aparente aqui pra gente conseguir enxergar. Esse carro tem um conceito de GPS. Então, conforme o piloto anda, vai mandando pra cá essas informações e na hora que para no box, a gente consegue tirar essas informações daqui, passar pra tela do computador e passar essa informação de uma maneira melhor pro piloto, tá? Aqui, no TOLT, a gente consegue ver basicamente tudo que a gente precisa pra trabalhar com o motor. A gente tem posição do acelerador, a gente tem pressão de combustível, voltagem de bateria, de novo, volta o mapa do motor com o lambda, todas as temperaturas e pressões de óleo. Que legal, bastante informação ainda. Bastante informação. Ninguém tá andando desinformado, né? É um sistema bastante complexo, né? Pra montagem e tudo, mas pra quem tá sentado ali na frente do computador, acaba se tornando simples. A gente tem o pessoal que trabalha na área aqui pra passar a informação pro piloto e consegue fazer isso bem mastigado ali pra ser uma informação direta, rápida, mas que não fique um excesso muito grande de informações ali e acabar atrapalhando. Sim. Não, assim, essa categoria é interessante porque o carro é todo gerenciado por vocês, né? Sim. E o carro, ele é e tem que ser igual pra todo mundo, né? E aqui a telemetria, ela te ajuda a mostrar se realmente tem uma diferença ou não, né? Não tem como ser, não é um olhômetro, falar, ó, meu carro tá mais devagar. Não, calma aí. Vamos dar uma olhada aqui na telemetria e ver se há alguma coisa de errado. O relacionamento dos pilotos com relação a isso é muito claro porque a gente consegue provar. A gente consegue trazer até ele. Ou realmente também, muitas vezes o piloto vem e reclama e ele tem razão e a gente tem como procurar. Sim. O feedback do piloto é muito importante. É um feedback que vai trazer performance pra ele, mas também traz pra nós a equalização da categoria. Então a gente não deixa a informação passar batida ou menospreza o que o piloto fala. Tanto o piloto com experiência ou sem experiência, a gente tá sempre aberto pra escutar as informações ali e fazer o melhor possível. Legal. E todos os carros tem essa telemetria, tem essa telinha aí, tem... Exatamente igual. Exatamente igual. Todo sistema, desde o volante, o volante não era esse volante que a gente usava. O volante mudou? Era um volante maior. Ele tinha uma alça na parte de cima que não era tão bom pra visualizar aqui o painel das trocas de marcha, né? Hoje com a parte de cima, não existia essa parte de cima, ficou melhor a visualização do painel. E a parte de baixo, sendo mais plana, não atrapalha tanto as pernas do piloto. Legal. Então tudo isso realmente é igual, até esse painel em volta, né? É igual pra todos os carros, então o piloto ele sai de um carro e senta no outro, ele vai saber exatamente onde você tem a chave geral do carro, tá? Que é onde ele aciona todo o sistema eletrônico do carro. Então a partir do momento que eu corto aqui, nada do carro tá energizado mais, tá? Então partida, depois da ignição a gente vem aí a geral, a gente vem pra partida, que é o funcionamento do motor, luz de chuva, né? Sim. Tá? Aqui é onde a gente extrai as informações do carro, o cabo que a gente coloca aqui, extrai as informações, tá? E aqui é o extintor, tá? Uma alavanca de extintor que o piloto tem acesso numa emergência aí. Então tudo a gente deixa o mais perto possível de todos os carros realmente, pra que o piloto saia de um carro e de outro e não sinta a diferença. Esse é o intuito. Bacana. Vamos falar agora do motor do câmbio? Vamos lá. Bora lá. De volta aos chassis, vamos falar agora do motorzão e do câmbio. Potência, quantas marchas e tudo mais. Esse é o motor 1.6, tá? O EA111, derivado de alguns carros de rua, como Fox, Voyage, outros carros aí da Fox. É um motor que tem uma manutenção baixa, mas que tem uma durabilidade muito boa. A gente tem o pessoal da MRT, que é o Renan lá, que tem a especificação do motor, é ele que abre, ele que fecha. Apesar de comprarmos motores originais, mesmo comprando motores originais, o pessoal da MRT abre o motor, deixa todas as folgas iguais, tudo exatamente igual, pra realmente depois entrar na potência que a gente usa aqui, que são 115 cv. E aí mantém 115 cv em todos os carros. 115 cv. Quanto que pesa o carro? O carro pesa com o piloto 560. Com o piloto? Isso porque a gente entra dentro do... Esse é o peso categoria, tá? Mas a gente consegue baixar isso, na verdade o carro pesa 490. 490 o carro. Isso aí. Um peso potência desse carro aí, nossa senhora. A relação é muito legal. É um carro que, apesar de ter um motor pequeno, é um carro que tem uma relação legal. E tem um chassis que tem um grip enorme, né? Então deve ser muito divertido pilotar esse brinquedinho aí. É bem bacana. Todo mundo gosta muito. Não tem nenhuma alteração no motor, é um motor 100% original. Então realmente é um motor que vem da Volkswagen. A única alteração que a gente faz é essa. É de realmente garantir que as folgas do motor, a especificação do motor, entre dentro do manual. Apesar de não existe um motor que saia da fábrica exatamente igual o outro. Todos têm ali o seu DNA. Não tem jeito, né? O que a gente tenta fazer é realmente vir o mais perto possível para que não tenha nenhuma folga excessiva e o motor acabe ganhando um pouco mais de performance. Tá, legal. Aí câmbio? O câmbio, a Fórmula V antigamente usava um câmbio de quatro marchas, derivado do Volkswagen, do Fusco ali, né? Então era um câmbio de quatro marchas que limitava um pouco a suspensão traseira, como eu já falei em outro vídeo. Esse câmbio é um câmbio que vem do Gol, tá? É um câmbio cinco marchas, então a gente, além de tudo, ganhou uma marcha a mais, né? Que faz com que o escalonamento do câmbio seja melhor. Pra você andar em interlados, andar com giro um pouco mais baixo. A gravidade do motor é muito maior, porque você anda com giro mais baixo e você consegue aproveitar melhor as marchas no miolo. Então ficou um câmbio aí que, pra gente, funcionalmente é muito bom. Tem bastante peça no mercado e, de novo, traz um preço muito bom pra gente poder trabalhar. Câmbio, ele não é sequencial, ele é aquele câmbio raiz, né? O câmbio H. E tem que fazer o ponta-ataco? Tem que fazer o ponta-ataco. Se não roda? Basicamente não. O que acontece é o seguinte, o ponta-ataco vai te auxiliar no sincronismo das marchas, tá? Porque parar o carro, realmente, você tem que parar no freio. Sim. O câmbio, o freio, o motor, ele tem que auxiliar você na freada, né? Aham. Eu acho que você sabe que se você continuar e insistir em parar o carro no motor, isso vai danificar o motor, vai danificar o câmbio, não é essa a intenção. É realmente parar o carro no freio e ter o auxílio do freio motor, né? Sim. E aí o uso, sim, do ponta-ataco. Aham. O ponta-ataco, muita gente que é da antiga sabe o quanto legal é até na hora de pilotar. Isso é uma técnica, diria aí. É uma técnica antiga e que realmente não... Não é fácil, né? Não, é. Vai se instalando. A gente tem pessoas que conseguem pegar isso mais fácil, né? Isso demora um pouquinho, mas a gente às vezes tem piloto que vem no primeiro dia, a gente começa a dar aula pro cara ali e ele já sai fazendo o ponta-ataco tranquilamente. Aham. Tem outros pilotos que já ficam tentando na rua aí, já fazem um carro de passeio pra chegar aqui e tá melhor. Então o ponta-ataco basicamente é isso. Ele auxilia a sincronizar o tempo do motor, o tempo do câmbio pra marcha entrar mais fácil. Aham. E aí você auxiliar o freio, o freio do carro com o freio do motor. Legal. O que que é top speed na Interlagos? Hoje a gente fala em Interlagos aí nos 200 km por hora. 200 km por hora, isso. E aí com quantos giros que troca de marcha nesse motor? 6,800. 6,800, quase 7. É, um motor... É, pra um motor pequeno como esse é uma troca bem bacana. É, já vem gritando já. Ah, já vem, é bem forte. E é uma coisa que chama atenção, né? Por ser um carro pequeno, o barulho do carro, um barulho gostoso, um barulho legal. Sim. Acaba atraindo mais ainda a vontade de colocar o pé no fundo. Escapamentão diretão, né? Bicho vem gritando. É, direto. Tem um coletor, é um coletor original, o Volkswagen. Aham. E uma pista de freio do Fusca também. Ah, tá. Isso aqui difere, não é grande coisa. Aqui o mais importante realmente, nós usamos cilindros de freio. Não o Volkswagen, a gente usa um sistema de freio... Tudo hidráulico? É hidráulico. O acelerador também? E é da Geeling, tá? O acelerador. Ah, tá. O acelerador é via cabo. Ah. Mas é um sistema de freio com cilindros de freio Geeling, que é um cilindro inglês. E usa aí no Fórmula 3, usa em outros carros aí. Ah, bacana. E tem ajuste de freio dianteiro e freio traseiro ou não? Tem. Antigamente tinha alguns carros que o piloto conseguia mexer nisso. A gente tirou porque a gente viu que alguns pilotos que vêm pra categoria ainda não tem essa sensibilidade. Então eu prefiro eu mesmo, o piloto fala pra mim qual é a situação, o que ele precisa mais. E eu manualmente mexo nas hastes dos pedais de freio e consigo transferir pra trás ou pra frente. Mas é ajustável? É ajustável. De novo, isso ganhou, a categoria ganhou com isso, porque equilibrou mais um pouquinho ainda, né? Equilibrou todo mundo. Todo mundo anda meio que... Eu tô ciente do que tá acontecendo. O fato do piloto ter que falar comigo pra mexer no freio fez com que eu saiba se tem algum carro que tá com freio excessivamente forte pra frente ou pra trás. Se o piloto não tá fazendo alguma coisa errada que tá prejudicando ele, então eu consigo falar, olha, você tá com muito freio pra trás, tá? Transferir de muita carga, muito pra frente. E aí de novo a gente consegue colocar a galera junto até na freada. Legal. Bora lá, falando do pneu e da roda e do pneu que a gente usa na categoria. Diz aí, Clebón. Isso aí. Aqui a gente usa o pneu radial, tá? Aham. Algumas categorias aí usam semi-sleep, slip e tal. Eu gosto de usar o pneu radial porque realmente traz mais essa sensação do carro de rua pro carro de corrida. Sim. É um pneu que usa a medida 1.955.15, tá? Então é um pneu de linha mesmo. Esse ano a gente vai trabalhar com os pneus Godier, mas é um pneu de linha. Aqui a gente não tem essa limitação, a gente pode usar qualquer marca de pneu. A gente o possa alterar durante o ano. Procura não alterar, mas o posso, a gente pode alterar. E de novo, sempre trazendo a realidade do valor da categoria, né? Então o que a gente consegue de valor de pneu bom, pra não transferir isso pra conta do piloto, a gente tá sempre atrás. Mas é um pneu que tem muito grip, é um carro, como eu já falei no outro vídeo, é um carro muito bom de chão. Então a gente põe o pneu aí e pouco difere, né? Sim. No resultado final. A gente vai ajustando e acaba ficando tão rápido como qualquer outro pneu. Legal, show de bola. Valeu. Valeu. Bacana, Cleber. Pô, obrigadão por essa volta no carro aí, mostrar dentro e fora do que que é feito, como é feito, como funciona. Eu acho que bastante informação pra galera que vai assistir aí. Tô falando assim, já tô apaixonado, quero dar uma voltinha nessa máquina aí. Vamos ver se a gente consegue organizar um treininho pra dar umas voltinhas. Obrigadão. Valeu. E agora eu vou passar pra próxima etapa e falar como a galera pode participar e vir correr nessa categoria aqui. Valeu? Valeu, brigadão. Obrigado. 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 Obrigado.